Olá, internautas! Segunda-feira especial no Canção Nova Notícias, que vai começar 10 minutos mais cedo. Entre os assuntos, o Dia dos Santos Arcanjos, celebrado hoje pela Igreja Católica. Aliás, o Papa Francisco fala sobre os anjos e também se encontrou neste fim de semana com os jesuítas e com os idosos. Nossa equipe em Brasília vai falar sobre o leilão do 4G, que deve arrecadar menos que o esperado. E se você costuma ir ao banco diariamente, se prepare, pois os bancários decidiram entrar em greve a partir de amanhã. Do Rio Jareno, nossa reportagem fala sobre a recém-inaugurada delegacia que vai cuidar exclusivamente dos desaparecidos. É mais cedo, às 10 para 7 da noite, e eu espero você, é no Canção Nova Notícias.